Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre o Seretide, o Seretide de spray. Então o Seretide de spray, ele é um remédio usado para a asma e também pode ser usado para uma doença que se chama DPOC, mas é usado muito mais para a asma, que é a famosa bronquite alérgica, bronquite asmática. Ele é um dispositivo muito interessante, ele é de spray e ele vem com um contador de doses aqui na base, que a gente vai olhando quando vai acabando até chegar no zero. Quando você aperta, ele sai um jato, então você sempre agita, coloca no espaçador, então é sempre melhor usar com o espaçador. Quem é criança, você aperta e a criança cheira por 10 cheiradas, então ela inala por 10 respirações e se for maiorzinho, pode ser usado só sem a máscara. Você aperta, segura no peito por 10 segundos e solta pelo nariz. Esse é o jeito correto de usar o Seretide de spray. Conhece alguém que usa? Você tem asma? Já usou esse dispositivo? Conta aí pra gente se você está usando corretamente. Um abraço, fiquem com Deus!